Galera, é o seguinte, eu fiz aqui uma lateral do móvel, que é estilo uma cristaleira, que também é a continuação lá do outro vídeo, que eu tenho uns expositores aí. Tem bastante parte de vidraria. O que que ocorreu aqui? Como as pessoas têm me perguntado, como que a gente faz para realizar as medidas quando vai se encaixar um vidro dentro da peça? Parece simples, mas se não tomar cuidado com alguns detalhes, aí acaba dando dor de cabeça. Por que que eu digo isso? Ainda mais quando a gente tem que fechar o vidro em um sistema como se fosse uma baguete, se você deixar folgado, ele vai ficar aquele jogo dele. E se você deixar justo, na hora de fazer a prensagem das peças, acaba meio que pinçando o vidro ali, ele pode estourar. Então, qual a dica aqui? É a gente trabalhar com a média de menos um milímetro mesmo, numa precisão para não ficar aquele jogo feio lá. Só que se trabalhar com um milímetro de folga, concorda comigo que é uma medida quase precisa para se tiver uma diferença de esquadro, de alguns ocorridos durante o canal ali da peça. Eu vou estar abrindo aqui, desmontando, para a gente ver aqui certinho e eu conseguir explicar para vocês como que a gente realiza a medida. Olha, então é o mesmo sistema de gaveta. O vidro que eu vou usar aqui é um vidro em color 4 milímetros, ele já é pesado, grosso. Aí eu quero tirar, eu tenho aqui já a peça montada aqui, fechada. Como que a gente vai tirar a medição daqui de dentro? O que eu faço? Isso até no perfil de alumínio. Você não precisa necessariamente de um paquímetro. Você pode ter qualquer outro instrumento de medida, mas desde que seja assim, não vai dar para ser a trena, porque ele vai ter que entrar dentro do canalzinho aqui. Então, o que eu faço, pessoal? Ou eu uso o próprio metro, mas é aquilo que eu falei. Se esse material aqui, por ser realizado aqui o canal na serra, ele pode oscilar, mas eu tentei deixar como se fosse 10 milímetros interno. Então, esse material está até aqui, certo? Então, aqui, o que eu faço? Eu posso vir aqui com... que seja um graminho. Eu vou usar na forma de graminho. Eu não vou nem estar preocupado em usar isso daqui, como na sua medida precisa. Libero ele aqui e encosto, né? Igual eu falei, um graminho. Então, fechei ele aqui. Ele já me deu uma medida aqui. Eu vou aproveitar aqui e passá-lo, ó, de fora a fora, para eu ver se eu não deixei alguma ondulação. Porque aquilo que eu falei, se eu deixei uma ondulaçãozinha aqui no meio desse percurso todo aqui, eu vou ter problema no vidro depois. Eu posso quebrar o vidro, ele pode vir e estourar. Então, aqui, a dica é essa. Você passa uma medida. Se eu não tenho um graminho, eu tenho um metro, você pode travar aqui assim, ó. Com a própria unha, você vai encostar na madeira aqui, ó, e vir fazendo assim, ó. Onde você perceber que ele fez isso aqui, desencostou e entrou de novo, você vai saber que existe um problema no material ali, um miolo. É importante você detectá-lo agora, nesse momento aqui, para qualquer coisa passar um formãozinho e já limpar. Aqui, ó. Vamos fazer assim, para achar a medida interna ali. Então, eu coloquei lá, eu sei que essa daqui é a profundidade. Eu vou transferir essa medida aqui dos dois lados, só. O material é preto, fica meio difícil de ver, mas a gente consegue ir aproximando aqui, eu consigo ver. Jogo lá do outro lado, faço a mesma coisa, transfiro. Então, eu vou pegar das duas extremidades ali, eu já tenho quanto que eu tenho de introdução do vidro aqui dentro de cada peça. Entendeu? Aí, eu faço assim. Aí, eu vou realizar o corte do vidro, essa montagem aqui, como se fosse a nossa porta de perfil alumínio, que eu faço assim também. Que aí, é bom medir até com metro, não dá para medir com trena. Uma coisa importante aqui, que eu esqueci de mencionar, é que quando se trata de uma porta extensa, é bom se tirar, pelo menos, os quatro pontos de medidas. Para quê? Para sempre conferir, se não fechou, se não abriu, se existe algum empenho aqui na peça. Entendeu? Então, isso também é importante. Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui. Então, também pode dar errado, se eu chegar aqui, e colocar um metro dessa forma. Ele não pode baloar. Entendeu? Então, normal. Então, o que eu faço também? Ah, não vou conseguir ver aqui, e ver lá ao mesmo tempo. Você vem aqui, tira um ponto de referência. Coloquei ele na base reta aqui, eu jogo ele lá, do jeito que eu preciso, e venho aqui e já marco mil. Desses mil, eu vou virar o metro, eu jogo no outro ponto que eu quero, até aqui. Já deu 325. Então, eu vou dar 1325. Aí, eu já vou cortando. Não, eu vou ver a outra extremidade aqui, se está igual. Então, assim, sempre tem que dar esse tipo de conferida. para tentar cortar o vidro o menos possível que for. Pessoal, aqui é igual gaveta. A gente tem montado aqui, do jeito que essas peças já estão encabeçadas aqui, eu já tenho aqui também, a medida, daqui, onde está o vidro. Eu deixei esse canal aqui, somente no MDF, aqui na parte de baixo, porque aqui são dois, que eu vou passar um fio de 1,5 aqui. Esse cabo vai ser o que vai ter a iluminação. Então, eu não precisei de canaleta nem nada. Eu já fiz uma calhazinha aqui, dentro aqui, aí eu vou passar. Entendeu? Aí eu já fiz um furo também na peça. Depois o fio já passa e já sai naquele furo, eu pego ele por baixo. E aí E aí E aí Bom, pessoal, uma coisa que eu não posso deixar de dizer, é que é importante na hora de estar manuseando o vidro, se usar as luvas, principalmente na hora que você acabou de realizar o corte. É o que chamamos de corte vivo. Esse corte vai estar igual a um estilete. Então, usar as luvas e o óculos para qualquer momento que você fizer a quebra, não machucar os seus olhos. E não tem essa. Ah, já sou acostumado. Eu não preciso disso. É a hora que acontece, tá? Então, eu cortei os dedos das minhas luvas aqui. Por quê? Para poder pegar a caneta, pegar algum objeto, mas eu vou pegar o vidro por aqui. Entendeu? Então, para mim, já não oferece nenhum risco. Então, sempre que a gente estiver fazendo uso de um equipamento, de uma peça perigosa aí, é se dobrar a atenção, tá? Eu vou estar montando aqui para ver se deu certo aqui o corte. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Isso, lembrança, aqui é só uma lateral de um armário, mas é como se fosse uma porta. E a mesma coisa se fosse uma porta também de perfil de alumínio. Bom, galera, a ideia é que as cavilhas já descem aqui. Eu tenho esse furo aqui, que vai passar naquela canaleta que eu deixei. Já vai descer aqui e vai mandar o fio para dentro do móvel. E eu vou ter os 30 aqui, ó. Então, esse daqui vai estar preso aqui na cavilha. Esse não vai estar parafusado. Se precisar se trocar um vidro desse, vai soltar por baixo. Vai ter um parafuso aqui e vai travar esse daqui, ó. Tudo parafusado por baixo. Então, soltou aqui, tirou esse molduramento aí, troca o vidro. Então, vamos ver se ele encaixa aí agora. Vamos ver. E aí está. Então, galera, vai enfiar esse fio aqui, ó. Quando eu colocar o fio aqui, a ideia é que ele já saia aí, para fazer a iluminação. O fio não está justo. Aí, ó. O que é aqui, o mesmo já saiu. Fácil, ele vai passar naquele furo maior lá, que está centralizado aqui, desce para dentro do armário. E depois eu dou o acabamento em cima. Em cima eu vou prender toda essa estrutura dos três vidros que vão ter ali. Eu vou e parafuso no chapéu, que vai estar no alto, ninguém vai ver. Faço travamento sem cabelha mesmo lá já. Só tomando cuidado também no tamanho do parafuso e lembrar onde que está o seu vidro interno aqui, ó. Para não te dar nenhum problema. Então, espero ter ajudado aí. Fica aí mais uma dica, galera. Galera, obrigado aí pela força. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.